Olá pessoal, como vai? Tudo legal? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje eu vim atender um pedido de inscrito. O Ícaro Santos pediu pra que eu gravasse o cover da canção Que Amor É Esse de Lu Meu Pídio. Vamos adorar a Deus comigo? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem maior o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás E eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Sua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecê-te Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que em teus braços existe um espaço para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém vai ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um espaço para mim Eu desconheço um outro amor assim Deus te abençoe E nada vai ocupar teu lugar em mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim